Na aula de hoje, vou mostrar como você pode aprender e entender inglês estudando apenas 10 minutos por dia. O que vamos fazer é dividir esta aula em 3 partes, que serão os dias que você estudará. No primeiro dia, aprenderemos a criar frases e perguntas em inglês de uma forma bem simples e sem complicações. Logo em seguida, veremos uma lista de adjetivos para reforçar o nosso vocabulário, e na última parte, aprenderemos o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Então, se você quiser aprender isso, vamos começar. E para essa aula, vamos dividir a frase em pequenas partes, para que você possa entender melhor o que cada parte significa, e como usá-las. Por exemplo, eu vou aprender inglês. Para dizer eu vou, em inglês falamos. I am going. I am going. O verbo aprender. To learn. Inglês. English. English. I am going to learn English. Como se diz, eu vou aprender inglês. I am going to learn English. 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 Muito bom. Agora, como se diz em inglês, eu não. I don't. I don't. E como fica essa frase, eu não me lembro. I don't. I don't remember. I don't remember. I don't remember. Onde. Where. 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 Como se diz onde em inglês? Where. Where. E como fica em inglês, isso estava. Agora, juntando todas as partes, traduz essa frase. Eu não me lembro onde isso estava. Então essa frase se traduz como I don't remember where it was. E agora nesse exemplo, como fica em inglês, você precisa Ficar aqui, como se diz em inglês. E como você diria em inglês, até eu voltar? Until I Come back Until I come back Until I come back Agora, juntando todas as partes, traduz essa frase. Você precisa ficar aqui até eu voltar. Vamos completar a frase parte por parte. Você precisa You need You need To Stay here Until I come back You need to stay here until I come back. Agora vamos ver esse exemplo. Como falamos em inglês, eu gostaria Como se diz em inglês, eu gostaria I Would like I Would like Deve To go Com você Com você, como fica em inglês? With You With you Agora Agora traduz essa frase com todas as partes, eu gostaria de ir com você. I Would like To go With you Muito bom, agora, como você traduziria essa frase? Você gostaria de viajar? Muito bom, agora, como você traduziria essa frase? Notem que agora estamos fazendo uma pergunta, e para perguntas, invertemos a ordem da frase, então primeiro, colocamos o verbo auxiliar Would Seguido do pronome você You O verbo gostar Like E por último, colocamos o verbo viajar To To Travel To Travel Então essa frase fica, você gostaria de viajar? Would you like to travel? Would you like to travel? Como se diz? Agora tente traduzir essa frase, você ouviu o que eu disse? Aqui nesse exemplo temos uma pergunta, e o verbo ouvir está no passado, ouviu? Em inglês, a pergunta começa com o verbo auxiliar no passado, então fica, você ouviu? Did you hear? Did you hear? O que? O que? O que? Eu disse? I said? I said? Então essa frase em inglês fica, Did you hear what I said? Did you hear what I said? Did you hear what I said? I said Agora nessa parte, iremos aprender os adjetivos, e como usá-los em inglês E para começar essa aula temos Tasty Tasty Que significa gostoso, ou gostosa Em inglês, esse adjetivo é usado para descrever algo que tem um sabor agradável E agora vamos aprender como usamos esse adjetivo, por exemplo, o bolo estava gostoso E para falar o bolo, em inglês dizemos The cake The cake Estava Was E agora adicionamos o adjetivo gostoso Tasty Tasty Então, essa frase se traduz como The cake was tasty The cake was tasty Como se diz em inglês, o bolo estava gostoso Muito bom! E o próximo exemplo é Tall Tall Que significa alto, ou alta Em inglês, esse adjetivo é usado para descrever a altura de pessoas, coisas, ou objetos, por exemplo, ela é muito alta Agora tente traduzir essa frase Qual é a sua altura? How tall are you? How tall are you? How tall are you? Agora traduz esse adjetivo, educado, ou educada Polite Polite Esse adjetivo é usado para descrever alguém que demonstra boas maneiras e respeito, por exemplo, ele foi educado comigo He was polite to me He was polite to me He was polite to me Ela é muito educada She is very polite She is Very Polite She is very polite E o próximo exemplo é Simples Que em inglês significa Simple 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 Esse adjetivo é usado para descrever algo que é fácil de entender, por exemplo, a solução era simples The solution was simple The solution was simple The solution was simple Mantenha isso simples Keep it simple Keep it Simple Keep it simple Agora traduza esse adjetivo para português Funny Engraçado Em inglês, esse adjetivo é usado para falar que algo ou alguém é engraçado, por exemplo, eles são engraçados They are funny They are funny They are funny Agora tente traduzir essa frase, isso foi engraçado Como se diz em inglês, isso foi engraçado This was funny This Was Funny This was funny E o próximo exemplo é Egoísta Que em inglês significa Selfish Selfish Esse adjetivo é usado para falar que alguém é egoísta, por exemplo, ele é muito egoísta Agora usando esse adjetivo, tente traduzir essa frase, não seja egoísta Don't be selfish Don't be selfish Don't be selfish Don't be selfish Doente Doente Em inglês, esse adjetivo é usado para falar que alguém está doente ou se sentindo mal, por exemplo, eu estava doente ontem Agora, como você perguntaria para uma pessoa, por que você estava doente? Como se pergunta em inglês, por que você estava doente? E o próximo exemplo é Legal Legal Que em inglês significa Nice Nice Em inglês, esse adjetivo é usado em vários contextos para descrever coisas ou pessoas que são agradáveis, por exemplo, você é muito legal You are very nice You are very nice You are very nice Ele é sempre legal comigo He's always nice to me Agora usando esse adjetivo, tente traduzir essa frase, ele foi legal com ela He was nice to her He was nice to her He was nice to her E para essa última aula, vamos aprender o verbo ser, ou estar, que em inglês é o verbo to be Agora vamos ver como usamos esse verbo na prática, por exemplo, eu quero estar em casa E a frase começa com, eu quero Agora colocamos o verbo estar, que já sabemos que significa Notem que o verbo to be está no infinitivo, e geralmente ele é usado depois de outro verbo Eu quero estar I want to be I want to be E para dizer em casa, em inglês falamos At home Então essa frase fica, eu quero estar em casa I want to be at home I want to be at home Agora usando o verbo to be, tente traduzir essa frase, você precisa ser confiante Muito bom, agora, vamos aprender como se usa esse verbo no presente Por exemplo, eu estou trabalhando E para dizer eu estou, em inglês falamos I am I am Trabalhando Working Eu estou trabalhando I am working I am Working I am working Você é inteligente You are intelligent You are intelligent You are intelligent É hora de ir It's time to go It's time to go Como se diz em inglês, é hora de ir It's time to go It is Time To go It's time to go Muito bom, agora, vamos aprender como usamos o verbo to be na forma negativa Por exemplo, eu não estou em casa E para dizer, eu não estou, falamos I am not I am not Reparem que agora usamos a palavra not, depois do verbo estou Eu não estou I am not Em casa At home At home I am not at home I am not At home Como se diz em inglês, eu não estou em casa Ela não está se sentindo bem She is not feeling well She is not Feeling well She is not feeling well Muito bom Agora que já aprendemos a usar o verbo to be na forma negativa, tente traduzir essa frase Eu não estou disponível Agora nessa parte, vamos aprender a estruturar perguntas, por exemplo, como você perguntaria em inglês Ela está vindo? Em inglês, quando fazemos perguntas devemos inverter a ordem da frase Então primeiro, colocamos o verbo está Is Seguido do pronome ela She Vindo Coming Is she coming? Is she coming? Como se pergunta em inglês, ela está vindo? Você está cansado? Você está cansado? Are you tired? Are you tired? Eles estão prontos? Are they ready? Are they ready? Are they ready? Are they ready? Agora tente traduzir essa frase, isso está certo? Is it right? Is it right? Is it right? Agora vamos aprender como usar o verbo to be no passado, por exemplo, eu estava ajudando. E para dizer eu estava, em inglês falamos I was. Lembrando que o verbo to be no passado significa eu estava, ou eu era. Se você quiser aprender mais sobre o passado do verbo to be, vou deixar o link aqui na descrição. E para dizer ajudando, falamos Helping. Então, essa frase se traduz como I was helping I was helping I was helping Isso era fácil. This was easy Easy Como se diz em inglês, isso era fácil. This was easy Eles estavam dormindo. They were sleeping Agora tente traduzir essa frase, ele estava ocupado. Agora nessa parte, vamos aprender como usar o verbo to be no futuro. Por exemplo, eu estarei lá E para dizer o futuro, eu estarei, primeiro colocamos o verbo auxiliar will Seguido do verbo be, na sua forma original Eu estarei Eu estarei E para falar lá, em inglês dizemos There Então, essa frase fica Muito bom, agora que já aprendemos a usar o verbo to be no futuro, tente traduzir essa frase, eu estarei esperando aqui. I will be waiting here I will be waiting here I will be waiting here Ela ficará feliz She will be happy She will be happy Como se diz em inglês, ela ficará feliz She will be happy She will be happy She will be happy Isso será amanhã Ela estará pronta? Will she be ready? Notem que para perguntas, inverte seu verbo com o pronome Will she be ready? Will she be ready? Você ficará bem? Will you be okay? Will you be okay? Will you be okay? E isso foi tudo por hoje Espero que tenha gostado muito dessa aula E acima de tudo, que tenha aumentado o seu nível de inglês Se você gosta e quer apoiar o meu trabalho Deixe o seu like e considere se inscrever no canal para receber mais aulas como essa Sem mais nada para dizer Muito obrigado por participar E até a próxima E até a próxima